Saíram as atualizações dos rankings do UFC e o Alexander Volkanovski permaneceu na primeira posição do ranking peso por peso. Pois é, a gente teve o confronto dele contra o Mahashev no último final de semana, no UFC 284. A luta era, na teoria, justamente para decidir quem seria o número 1 peso por peso, se o Volkanovski continuaria ou se o Mahashev vencendo tomaria a posição dele. E o Mahashev, o campeão peso leve, que defendeu seu próprio cinturão na sua categoria contra o campeão de baixo, o Volkanovski que subiu, venceu a luta na decisão, mas não conquistou, não subiu para a primeira posição, né? E isso é um pouco, entre aspas, polêmico, né? E aqui eu vou dar a minha opinião. Eu já começo dizendo que a minha opinião é de que o ranking está correto. Eu acho que o Volkanovski tem que permanecer na primeira posição. Muita gente vai falar, ah, mas ele perdeu? Qual que é o sentido? Bom, o sentido, na minha visão, é de que ele foi para a categoria do Mahashev, né? Ele sendo o cara da categoria de baixo, então ele encarou o desafio aí, né? De pegar um cara mais pesado, um campeão. E ele fez uma luta onde, para algumas pessoas, inclusive, ele venceu. Então foi uma luta extremamente parelha. Então eu acho que por ter sido muito parelha e sendo no ranking do... No ranking não, na categoria do cara mais pesado, eu acho que isso deveria contar a favor do Volkanovski, né? O desafio para ele é maior, porque ele pegou um cara mais pesado. Então eu não acho que ele deveria cair ali de posição. Como ele poderia ter caído de posição no meu ponto de vista, né? Se o Mahashev tivesse vencido a luta, ou na decisão mesmo, de uma maneira mais clara, mais nítida, porque não foi nítida, né? A gente teve, tudo bem, uma decisão unânime, mas se pegar ali no MMA Decisions, né? Que são sites especializados, ou mesmo a opinião da galera em geral, muita gente viu vitória para o Volkanovski. Então, quando tem essa discussão, ah, eu acho que esse ganhou aquele tal, não sei o quê, quer dizer que não foi muito claro, né? Então, não foi uma vitória muito clara. Se fosse uma luta nítida a pontuação, não tivesse discussão, tudo bem. Ou se ele tivesse finalizado, ou nocauteado, aí eu acho que realmente teria que subir ali para a primeira posição, porque aí você fala, bom, ficou claro que ele é melhor. E nessa luta, na minha visão, não ficou nítido de que o Mahashev é melhor que o Volkanovski, ou de que o Volkanovski é melhor que o Mahashev. Inclusive por isso que eu sou a favor de uma revanche, porque para mim mostrou um equilíbrio muito grande entre os dois, e não ficou evidente uma discrepância ali de que, ah, esse é muito melhor ou esse é muito melhor. Desculpa, mas eu não vi essa diferença, né? Se alguém viu, tudo bem, né? Eu respeito a opinião. Mas para mim, eu só vi equilíbrio nessa luta, e eu acho que realmente com a revanche a gente pode ter uma opinião melhor, se merece ou não subir de ranking ali. O Mahashev provavelmente não ficou muito feliz com isso, né? E provavelmente também vai querer a revanche. Inclusive o Volkanovski disse que o próprio Mahashev, dentro do octógono ali, com o treinador dele e tal, já tinha mencionado de fazer a luta de novo, o Volkanovski está muito com vontade de fazer a revanche, então deve ter sim a revanche entre eles em breve. E eu queria dizer uma coisa aqui, que essa briga deles aí, briga saudável no caso, né? Mas para quem fica em primeiro na posição ranking por ranking, que é bom, ranking peso por peso, não deve durar muito. Por dois motivos. Primeiro, o Kamaru Usman vai lutar muito em breve, e ele era o número um, né? Então, se ele vencer, e vencer bem o Leon Edwards, ele já pode acabar, quem sabe, voltando para a posição onde ele estava. Porque se ele provar, e vencer fácil o Leon Edwards, e provar que foi um acidente de percurso, aquela derrota, ele pode sim voltar ali para a primeira posição. E não só ele. A gente tem um cara voltando mês que vem, que se chama John Jones. E ele é o verdadeiro dono da primeira posição por muito tempo. Então, se o John Jones volta na categoria de cima, que também tem esse desafio, né? De subir, e consegue já, na disputa por cinturão, que é a luta que ele vai fazer, vencer e vencer bem, eles podem sim subir o John Jones de volta para a primeira posição. Porque o John Jones está hoje na décima posição, porque ele está parado, né? Ele ficou muito tempo em primeiro, e ele desceu nesse ranking, porque ele ficou parado. Ele não desceu porque ele perdeu. Ele nunca perdeu. Então, eu acho que se ele volta na categoria de cima, disputando cinturão, vence e vence bem, tem tudo para o John Jones virar o número um, peso por peso. Inclusive, a luta do John Jones já é no mês que vem. Então, mesmo antes da revanche, da possível revanche, entre Volkanovski e Mahashev, antes dessa novela chegar ao fim, pode ser que nenhum dos dois seja o número um, peso por peso, porque o John Jones pode estar lá, ou mesmo o Kamaru Usman. Eu vou chutar aqui, né? Como eu sempre faço com os palpitas e tal, a gente sempre tenta adivinhar o futuro, né? Então, eu vou dar meu chute. O meu chute é de que, nas próximas atualizações aí, o John Jones vai ser o número um, peso por peso, tá? Eu acho que é o mais provável, e depois dessa minha opinião, eu acho que o mais provável ainda seria o Kamaru, porque eu acho que o Kamaru deve vencer o Leon Edwards. Então, o Volkanovski e o Mahashev são caras que também merecem disputar por esse lugar, mas tem caras ali brigando e numa briga boa. Mas o meu primeiro chute aqui, meu primeiro palpite, né? O que eu acho mais provável é o John Jones se vencer, realmente roubar essa posição. Então, é legal, né? A gente ter vários campeões brigando ali pelo ranking peso por peso, né? Porque isso gera novos desafios, né? O cara subir de categoria, o cara querer, como o Mahashev, né? Ele pediu pra lutar com o Volkanovski porque ele queria essa posição. Então, isso gera super lutas, isso movimenta, isso incentiva os caras a vencerem mais, defender mais o seu cinturão, pra ficar cada vez mais em evidência, porque tem a questão não só do ranking, mas o ranking traz o reconhecimento, o reconhecimento traz ali mais patrocínios, às vezes, mais oportunidades, mais fama, né? Mais seguidores, mais pay-per-view. Então, é realmente importante você estar entre os melhores. Lembrando, inclusive, que o John Jones brigou muito, entre aspas, ali, né? No Twitter, quando ele perdeu a posição número 1 para o Habib Nurmagomedov, né? O Habib, quando venceu a última luta dele, se tornou o primeiro peso por peso, se aposentou, e o John Jones ficou pé da vida de ter perdido a posição, porque o John Jones tinha feito muitas defesas de cinturão e etc, e o Habib não, né? Então, o John Jones já provou com isso que ele é um cara que gosta de ele estar na primeira posição. Então, se ele vencer, pode ter certeza que ele vai pedir esse lugar de primeiro no ranking peso por peso. Aí, o Volkanovski não vai querer lutar com o John Jones para pegar o lugar, nem o Mahashev, nem o Kamaru, né? Porque aí é um cara muito maior, muito mais pesado, ninguém vai querer pedir para lutar com ele para pegar essa posição, né? Olhando ali no ranking peso por peso, só se a gente tiver alguns caras como, sei lá, um Poatan, o Pro Haska, né? Caras que estão ali mais próximo do peso e quiser desafiar o John Jones para tentar roubar a posição peso por peso. Enfim, vamos ficar de olho, esse ranking, então, permaneceu o mesmo, mesmo com a vitória do Mahashev. Como eu disse, eu concordo, pelo menos até uma revanche entre eles, e ali eu tiver uma prova um pouco melhor, né? De que o Mahashev é realmente superior, né? Então, como ficou muito aparelho, eu acho natural manter ele na primeira posição. Mas, quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo e já comenta se você acha que o John Jones, que vai acabar com a brincadeira dos dois, e vai pular na frente de todo mundo. Comenta aqui embaixo. Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!